Olá, eu sou a Isabela. Eu sou o Exel. Nós somos os professores de fotografia do Instituto Socio-Cultural do Hospital de Amor. Nas últimas semanas, compartilhamos com vocês a importância da fotografia e algumas atividades para as famílias fotografarem. Nessa semana, queremos dar algumas dicas para suas fotografias ficarem mais interessantes e diferentes. Normalmente, quando estamos andando, vemos algo que chama a atenção e fazemos a fotografia exatamente onde estamos. Nossa dica de hoje é, que tal mudar a sua visão? Que tal fotografar em perspectivas diferentes? Então, se preparem para andar, abaixar, pendurar, virar e escalar. Nossas dicas de hoje são, deixe a câmera fotográfica na altura do chão e veja como isso impacta na perspectiva da sua fotografia. Quando você se abaixa, você pode adicionar o primeiro plano na sua composição, além de mostrar todo o contexto na sua foto. Ao se abaixar, você também consegue mudar a maneira como as pessoas veem suas fotos, o que elas sentem ou reagem ao ver os modelos fotografados. De baixo para cima, sejam pessoas, animais ou objetos, podem parecer que são mais altos, imponentes e poderosos. Você pode se abaixar e olhar os sujeitos no nível deles, mas também você pode ficar mais alto e fotografar o seu modelo de cima. Ficar bem acima da linha normal de visão certamente vai dar uma perspectiva nova e interessante. As fotos em perspectiva de ângulo alto removem a sensação de profundidade e também podem alterar a escala da sua foto. Além de pensar na altura e direção da sua câmera, você precisa lembrar de se mover. Reserve um tempo para andar ao redor daquilo que você vai fotografar. E também você não pode esquecer de considerar o primeiro plano e o plano de fundo. Mover os pés pode mudar a maneira com que diferentes objetos interagem a cada um dos outros na cena que será fotografado. Às vezes basta um pequeno passo para o lado para transformar uma fotografia completamente. Não caia na armadilha de fotografar tudo o que você vê sem pensar nas diferentes visões que aquilo pode ter. Separe um tempo para você explorar o seu modelo e a cena na qual ele está inserido. E lembre-se de mudar a perspectiva. E aí, gostaram das nossas dicas de hoje? E compartilhe os resultados. Semana que vem tem mais. E aí, gostaram das nossas dicas. E aí, gostaram das nossas dicas. E aí, gostaram das nossas dicas. Obrigado.